Esse, se calhar, será um motivo para que muitas vezes o papel da escola também não é conhecido. Eu acho que diz aquilo que hoje estamos, no mar, pelo que é, no que cabe, a importância daquilo que é que vai acontecendo, é atribuída e é conferida, se a imprensa o reconhece, e nem sempre que parece, não responda a verdade, mas é como que parece. Eu não me respondo a verdade, por exemplo, ao que eu referia, que, ainda hoje, no próximo ano, em 50 anos, na Escola Francesa do Porto, eu pareço que são muitos alunos, os primeiros de hoje, na Escola Francesa do Porto, também na Escola do Porto. Portanto, vou exigir a minha inscrição, embora tenha ela que ir, eu comprei a escola do Porto. Portanto, eu só quero dizer aqui, de facto, a justificação social da Constituição Social tem sido, daquilo que é o meu trabalho, uma grande preocupação. Outra renda, eu penso, é para que faça notícias de que, portanto, se refazem as escolas, procuram o mais possível receber, como diz, ou tudo, às escolas. O que pode ser, é replicar-me do que é o meu ambiente, tem nada, enfim, do tempo entre as suas profissionais, a própria escola, a trabalho com os adultos. Portanto, a este conhecimento direto que se vai fazer na escola e naquilo que é a nossa comunidade, netas no desapenho das situações, é importante que destaquemos de que ponto se vai fazer na escola e novas. Portanto, o reconhecimento ou não, a sociedade, em geral, o que é o trabalho dos professores, eu penso que já é o que é o trabalho, já é o que se faz, já é o que se faz. Já é o que se faz, já é o que se faz, já é o que se faz, já é o que se faz. é claro, isto foi uma coisa dos 4-5 anos, um período também comprovado, eu só vou estar a dizer assim, não é tão grande, como é que lhes parece, seja como for, são férias e têm a importância que têm e a importância que eles vão conseguir. Então, o que é hoje, enfim, nessa iniciativa, eu gostaria aqui de saudar este acaso. Esta iniciativa, por três razões específicas, em primeiro lugar, por ser uma iniciativa de grande importância a nível nacional e internacional, com a qualidade e a emergência, a maior parte do que é psicólogo, por exemplo, permitindo discutir e contribuiu dos recursos educativos digitais para a maioria da paralisagem das cifras. Em segundo lugar, pela forma como a defunção de São Paulo se comentem sobre o período, este e tantos outros projetos da Casa da Ciência, destinado a melhorar a aprendizagem da matemática e da ciência nas nossas escolas. Em terceiro lugar, pela qualidade do trabalho que vem sendo, sendo um livro, a liberdade dos outros estudos, que, em fim, adiante através do seu portal, opressiona a partida de recursos educativos com outros professores, num modelo de livre acesso, de recuperação e de recuperação de materiais, num modelo. De forma, nós sabemos que já houve um equipamento das escolas, mas agora é necessário também rentabilizar esses equipamentos, de forma a melhorar a aprendizagem dos nossos alunos, utilizando de forma segura e crítica o potencial que as tecnologias de informação e comunicação podem trazer para isso. O uso de recursos e tecnologias digitais na escola e a necessidade de se prepararem os tutores cidadãos para as atividades profissionais do século XXI, a escola ainda nem se conhece, por clareza, mas de todo modo, é necessário que isso aconteça, assim como a abundância de recursos e ferramentas tecnológicas dos outros professores, que colocam desafios e oportunidades, aos quais importa a resposta e que tem tido uma especial atenção no Ministério da Educação e SIN. Que a existência de bons recursos para a aprendizagem é fundamental para uma educação que desejamos de qualidade, verifica-se, no entanto, que a quantidade de recursos existentes na UER torna-lhe a dificuldade de encontrar recursos digitais de qualidade, que sejam ampliados para o ensino e a aprendizagem em escolas básicas e secundárias. Esta preocupação é ampliado com os recursos que pertenciam uma melhor educação para todos, que tem preocupado quer governo, quer organizações, que é a Organização das Nações Unidas para a Atenção de Ciência e Cultura, o Nesco, introduzendo no ano de 2002 os recursos educativos abertos e, em particular, o Governo de Educação e Ciência, que mobiliza atualmente, através da área de recursos educativos do Portal das Escolas, um conjunto de recursos educativos abertos, com potencial de virtualização de partes de professores, utilizando meio atendimento de ensinamentos criativo-cópico. Para estes recursos passam-nos um excesso também de realização, feito pela equipa de recursos de tecnologias educativos, a direção já mudançada, que inclui não só a revalidação do seu conteúdo, como os métodos especiais, que permitem uma maior facilidade de acesso aos recursos por parte dos professores, para além da sua potencial de utilização, de forma adequada os recursos às necessidades específicas dos professores. E, por exemplo, o Portal das Escolas, que utilizam recursos educativos digitais a toda a comunidade educativa, incluindo recursos que abrangem, desde a educação pré-escolar, ao acesso de estudantes de qualidade, incluindo no seu protocolo, um total de 1.422 recursos valiados. Temos, no entanto, o Presidente, a criação de recursos e a reforma de realização ou de avaliação da estruturalidade, que são tarefas complexas, e que necessitam de estruturas e recursos servidamente desenhados para apoiar os professores e as escolas, e que, no caso particular da Casa das Ciências, é um exemplo de boa prática, ligada em particular à área da escrita cultural. Pensamos que a utilização de recursos educativos digitais de qualidade potenciam uma melhor aprendizagem, permitindo-se tirar partido do potencial que as tecnologias de informação e comunicação podem trazer para as escolas e as aprendizagens dos nossos alunos governantes que vem revivindo-se por cima. Desde esta ocasião de expor, por outro lado, e o Conselho Apeu dos Mil, as sucessivas recomendações europeias para a educação têm também insistido na importância da literacia científica, isto é, é certo que os conhecimentos científicos ou técnicos gerais e especializados sejam cada vez mais atualizados na vida profissional e na vida corrente, em um máximo público, na tomada de decisões e na legislação. Hoje, e nesse sentido, os cidadãos necessitam de possuir conhecimento básico de matemática, de ciências e técnicas. Porém, a linha de pensamento e de educação, o Ministério da Educação e Ciência, tem vindo a acentuar a ansiedade da escritura de importância ao Instituto das Ciências, seja ao nível ou do recente desenho correspondente à estrutura curricular, seja através do desenvolvimento de iniciativas que, de forma também do valor, concretizam esse propósito e pretendem levar os alunos a interessar-se pela ciência. Cito aqui uma iniciativa que se trata do professor, que é um programa O Mundo na Escola, professores da vontade do Ministério da Educação e Ciência, em constituir ou promover a instituição de uma nova geração necessária e capaz de valorizar o conhecimento e a cultura, motivado para o trabalho, o esforço e o rigor cívico. Em 2013, portanto, um ano que está em curso, o programa técnico e a ciência, que organiza as exposições itinerantes, físico e incandio, e em sete horas, organiza as grandes aulas e o concurso de saber porquê. Bastante questão da referência e da importância que a imprensa dá a estas iniciativas. Seria bom que me desse maior concurso. E este programa, este projeto de trabalho, com uma componente de experimentação e de participação ativa e com uma dinâmica capaz de transmitir a motivação do Científico e do Infério da Ciência, são projetos que foram criados com o objetivo de aproximar a comunidade escolar dos profissionais das várias áreas do saber, das artes, das ciências e das letras, coincidindo o estudo, particularmente sobre a ciência e tecnologia. Melhorarmos canais de comunicação entre os cientistas e as escolas, divulgando o resultado de um trabalho que já se faz nos diversos pontos sobre o início, através da partida de saberes, que contribua para a consolidação de conhecimentos e fomenta a curiosidade dos alunos para o mundo físico e cultural. Em terceiro lugar, valorizar e rentabilizar os melhores recursos, pôs-nos ao serviço da comunidade escolar, mas também da sociedade civil, distribuindo-os pelo país de forma mais abrangente e contribuindo assim para o despertar do fascínio pelos ciências. Temos tido um feedback muito positivo, a parte das escolas e da sociedade civil, relativamente a implementação deste programa, que já criou muito para cima de 20 mil visitantes. Estamos cientes de que ainda há muito trabalho a desenvolver neste domínio, e particularmente as práticas das pedagógicas de solidariedade das noções da ciência, e que é necessário envolver e integrar todos aqueles que precisam, a vários livros, que têm capacidade e contato, de disponibilizar em particular os seus conhecimentos neste domínio. Obrigado. 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 Obrigado.